Como é que você apertou aqui o zoom? Ah, é que ó Aperta e puxa Ah, tá Ah, beleza, obrigada Oi, Lilião! Ó, Lilião É pra dar uns berros aí, hein Vou filmar você berrando aí, ó Ó, Lilião Ó, Lilião Ó, Lilião Ó, Lilião Obrigado. Vem, 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 vem. O que é o que é? Rei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SOBIM Aplausos Aplausos